Olá pessoal, hoje o programa é muito especial que nós temos um voluntário aqui do projeto E aí pessoal, tudo bem? Que vai dar dicas incríveis de alongamento, então aqui você aprende jardinagem, você aprende dicas de como cuidar da laje, você aprende dicas de alongamento e de wellness e de fitness. Olha, e a plantação aqui tá ficando bonita hein pessoal, tá ficando legal, tá crescendo novas aqui que eu já vi, vão ter bastante novidades aí pra mostrar pra vocês. Então, qual é a dica meu querido amigo de alongamento de hoje? Eu sempre tive problema de coluna né, o pessoal que viu o vídeo passado que eu tava malhando deve ter reparado isso sobre a minha postura né, porque apesar de eu fazer assim, eu ainda tenho uma coluna aqui, a lombar, meio torta, eu sofro de lordose e eu sempre sofri muito de dor, desde que eu sou novo, e aí eu consertei essas dores com alongamentos de yoga, entendeu? Eu vou mostrar algum alongamento aqui pra vocês, que são alongamentos que pra quem tá começando é meio complexo, dói um pouco, mas que tira totalmente a dor depois de um tempo. E um deles, você tem que fazer no chão, ou seja, você faz essa posição aqui, apoia a perna como se tivesse mesmo ajoelhado, você joga a perna pro lado. Daí você bota a mão aqui, traz o seu braço até a outra direção. Tem esse alongamento que ele dá uma estalada aqui bem na espinha das costas e ele vai colocando os músculos todos no lugar né. E esse alongamento, se você fizer diariamente, você vai, além de melhorar sua postura, você não vai ter que mais forçar a barriga, entendeu? Então fica uma dica aí pra vocês. Genial a dica do meu amigo, muito sábio a sua dica. Por favor, vou pedir pra você me filmar aqui pra eu dar a dica da manutenção da laje aqui, vou em ver, por favor. Pessoal, olha o sol que tá fazendo, dá uma olhadinha. O que que acontece quando tem sol assim? Normalmente tem chuva de noite, então você tem que fazer uma coisa pra preservar a laje. Eu vou mostrar pra vocês. Você tem que manter a saída de água livre. Então, olha o sol. Todos os dias a gente tem que desentupir essa saída de água. Pra evitar que venha o mosquito da dengue, pra evitar sobrepeso na laje. Isso é fundamental, né? Outra coisa que eu quero saber de vocês. Quero saber de vocês que planta é essa aqui. Essa plantinha aqui nasceu do concreto. Ninguém nunca plantou essa planta. Eu coloquei ali aquele vazinho pra ver se eu puxo a raiz dela pro vaso pra poder transplantar. E eu queria saber que planta é essa, gente. Me digam aí que planta é essa. E também quero mostrar aquela outra ali. Quero saber se é a mesma planta ou se é uma planta diferente. Eu aguardo a informação de vocês nesse detalhe, tá? Eu quero mostrar pra vocês uma planta... Mostra ali, Miguel. Pode ir lá mostrar a planta que você achou bonita. Ah, essa aqui eu achei ela linda. Linda, né? Ela é engraçada que ela vai caindo, ela levanta depois, né? Ela é toda torta, né? Ela é contorcida, né? É, muito legal. O nome dessa planta é Comigo Ninguém Pode. Doideiro. Quem tem gato em casa tem que tomar cuidado, que ela é tóxica pros gatos, viu? Eita, é. E os gatos têm mania de comer plantinha, né? E essas, eles não chegam perto, não. Gato gosta muito daquelas plantinhas chamadas alfinetinho, né? É, adora. Olha, e tem ali uma flor que achará a sua. É flor de São Miguel. Olha, que interessante. Olha que legal. Só tem essa florzinha agora. Normalmente ela fica toda florzinha, né? Nossa, ela é bem bonita, bem delicada, né? E esse daqui, esse vasinho aqui, é um vasinho da batata doce. É BRS Nut, essa batata. É uma batata desenvolvida pela Embrapa. Ela é riquíssima. É biofortificada. Ela é riquíssima em nutrientes. Ela é riquíssima em capacidade de combater, de resistir a pragas, capacidade de resistir a seca, capacidade de resistir a inundação. É uma planta maravilhosa. Olha, eu fiz um troço aqui, hein? Que o pessoal, eu acho que vai até estranhar que eu dei zoom, tirei zoom, botei zoom. Tá meio doido o vídeo aqui. Não liga não, viu, pessoal? Tô com a mão nervosa. E o Miguel é um grande cineasta. Agora eu fiquei tão distraído com essa florzinha aqui, cara, que aí eu fiquei... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deu uma pirada aí. Ficou psicodélico o vídeo. Então, vamos agora cuidar da laje. Brincadeiras à parte, né? Vamos cuidar da laje, vamos varrer, vamos regar, vamos adubar. E pra você que é de beijo, um beijo pra você que é de abraço. Um abraço e o Miguel agora vai se despedir de vocês. Beijo pra todo mundo, gente. Tamo junto. Abraço. Ah, desculpa, eu ainda quero convidar você a participar do projeto Biofortificando Vidas. A gente planta alimentos biofortificados e distribui para as populações carentes gratuitamente. Você pode solicitar uma muda de vegetal biofortificado, vai ganhar gratuitamente e vai ajudar a espalhar isso pelo mundo pra ajudar a aumentar a segurança alimentar. E esse ótimo hábito, né, cara? Que plantar é o... É a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem pra... É até uma terapia, né? É uma terapia. Beijo pra você e abraço pra você. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau.